Salve, salve, galera! Seja todo mundo bem-vindo de volta no canal de Como Mexer no Equipamento Claro Net. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu me chamo Alessandro e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, gente, vamos falar um pouco mais sobre essa novidade, sim. Demorou, mas a Claro atendeu aos pedidos, sim. Se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre o Claro TV+, ou você criava uma expectativa de testar o serviço antes de fazer a contratação do mesmo, mas não tinha disponível isso para você ou para mim, então você assiste esse vídeo até o final, que eu vou falar um pouco mais sobre essa novidade, sobre o período de teste do aplicativo. Mas antes, como você já sabe, já deixa o dedão no like da confiança, já deixa o teu joinha e compartilha o máximo que vocês puderem para esse conteúdo chegar para mais pessoas que têm interesse de saber dessa novidade do Claro TV+. Sem enrolação direto ao assunto. Então, gente, a Claro TV+, é um sistema via streaming que você pode ter acesso ao aplicativo, tanto em casa quanto na rua, indo para o trabalho, voltando. Porém, gente, esse aplicativo está disponível para a gente, usuários, em um período de 4 a 5 meses. E a plataforma está entendendo os pedidos dos clientes de saber um pouco mais sobre ela e também sobre períodos de teste, que isso é muito importante. Por quê? A sua concorrente, ela disponibiliza para os usuários um período de teste, mas é entre 3 a no máximo 7 dias. Quanto tempo a Claro TV+, vai disponibilizar para a gente, usuários? Sim, gente, ela vai disponibilizar para a gente 30 dias. Eu falei 30 dias para você testar o aplicativo. Por quê? Eu, o Alessandro e o canal de Como Mexer no Equipamento Claro Net, tenta sempre te ajudar nas informações e etc. Aqui a gente não vende serviço, a gente dá o conteúdo gratuito. Então, nada melhor que você mesmo que está me assistindo agora de testar na sua própria casa. Mas como que funciona, o que eu devo fazer para obter esse período de teste, gente? Então, eu vou falar que é muito importante. Mas antes, eu sempre te peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira aqui, a partir das 17 horas, te trazendo conteúdo de qualidade do serviço da Claro Net. Dando continuidade, como que vocês vão obter esse período de teste? Vocês vão colocar Claro TV+, teste 30 dias. Lá, gente, vai aparecer uma forma para você testar. Está escrito teste 30 dias. Você vai preencher o cadastramento lá, que é muito importante. Depois disso, eles vão enviar para o seu e-mail que você vai cadastrar um código. Nesse código que eles te enviaram, gente, depois você vai ter que inserir aqui. Aqui é a Smart TV. Você vai ter que inserir para ter acesso ao aplicativo. Tanto no celular, quanto no tablet, quanto na Smart TV. Tem que ter esse código de acesso. Então, é muito importante. Vou te dar outra dica aqui, gente. Tem pessoas que reclamam, sim, que faz um processo, o procedimento todinho, fica dando indisponibilidade ou erro no código que é enviado. Gente, tem casos que você tem que ficar testando, testando, tentando, tentando até conseguir. Outros vão ser mais práticos, mais fáceis. Mas tem alguns casos que realmente você tem que ficar ali tentando até conseguir. Logicamente, gente, que o outro detalhe é muito importante para vocês depois não falarem Poxa, Alessandro, você gerou o conteúdo, explicou que o período era de 30 dias, mas você não me avisou que eu tenho que cancelar depois, senão eles vão cobrar você no próximo mês. Então, gente, se você gostou do aplicativo, achou ele legal e você quer dar continuidade, ele está com preço bom. Ele está menor que a sua concorrente. Então, assim, é muito importante, se vocês não forem dar continuidade no serviço do aplicativo, vocês cancelarem, fez o cadastramento certinho, tudo bonitinho, começou a funcionar, botou em filme e botou no entretenimento, no esporte, em canais, está funcionando. A partir daquele dia, gente, vocês têm que anotar no papelzinho. Se vocês não quererem mais o serviço, só querem testar para ver como que era, vocês têm que cancelar para não gerar depois faturamento na sua fatura. Depois não vai falar, poxa, Alessandro, você não avisou. Então, estou avisando desde já. E quais as vantagens e os benefícios para você obter esse aplicativo? Uma, que você não precisa ficar preso em algum ambiente. Você pode assistir em qualquer lugar, basta ter internet. A outra, que vem com mais de 100 canais. Tem replay TV para você assistir a programação até 7 dias retroativos, se você perdeu poenos motivos, você consegue acessar aquele conteúdo, você também consegue espelhar do seu celular para a sua Smart TV, você pode baixar, tem mais de 50 mil Odemens, mais de 50 mil filmes e séries que você pode baixar e depois pode assistir sem se preocupar, sem gastar da sua internet. Sim, sem precisar usar a internet. Então, isso também é um benefício. Além que, você pode cadastrar até 5 dispositivos para você ter acesso e poder assistir ao mesmo tempo dois dispositivos. Exemplo, estou assistindo na minha Smart TV, minha filha quer assistir algum conteúdo no celular, podemos assistir ao mesmo tempo, sem interrupção. Então, isso é uma vantagem muito legal. Gostaria de saber de você que está me assistindo, que eu já sei que você se inscreveu, mas um detalhe muito importante. Você já sabia dessa novidade? Deixa na barrinha dos comentários. Ou você que aí está testando, o que você está achando? É boa? É recomendável? Tem travamento ou não? Deixa aqui no seu comentário. Ou você que contratou, achava que ia ser uma coisa, criou uma expectativa alta e, por fim, não era nada daquilo que você achou? Deixa aqui na barrinha dos comentários. O seu comentário aqui no canal tem uma importância imensa. Então, sempre peço o seu comentário em relação ao aplicativo. Espero eu, Alessandro, ter trago informação com qualidade. E lembrando a todos vocês que, a partir de segunda-feira, todas as segundas, a partir das 17 horas, vídeo com exclusividade no canal de Como Mexer no Equipamento Claro Net. Que vocês possam ter uma semana muito produtiva, uma semana mega abençoada. Fiquem todos com Deus e até a próxima, hein? Fui!